Música Jornal Univates, apoio cultural, imobiliária Rúden Munhoz, a chave para a sua felicidade. Música Isso e muito mais a partir de agora, o Jornal do Univates está no ar. Música Olá, boa noite. O Conselho Tutelar é um órgão municipal responsável por zelar pelos direitos da criança e do adolescente. No primeiro domingo, cada cidade do Brasil vai eleger seus representantes. Em elagiado, 15 candidatos habilitados concorrem às 5 vagas na eleição. Os conselheiros tutelares são aquelas pessoas que fiscalizam situações que podem oferecer algum tipo de risco, ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. E domingo é a vez da população eleger estes representantes em cada um dos municípios do Brasil. Neste domingo, então, no dia 6 de outubro, é o dia, então, da eleição dos conselheiros tutelares a nível municipal, mas ele é totalmente a nível nacional também. Todo o Brasil vai ter a eleição dos conselheiros tutelares. Nós vamos votar em 5, eleger 5 conselheiros tutelares, para compor, então, o Conselho Tutelar do município de Lajado, tendo 10 suplentes. Então, nós temos hoje um universo de 15 candidatos para concorrer a essa vaga. Para votar, diversos pontos em Lajado. Basta levar o título de eleitor e algum documento com foto. Todos os eleitores do município de Lajado podem votar. A gente tem vários espaços, assim, por exemplo, no centro, a gente tem na Islã, vai ter duas urnas, então, de votação. Em outros lugares do bairro também tem. Isso está no site da prefeitura, onde vocês podem votar. A eleição, ela vai acontecer das 8 horas da manhã até as 17 horas. As pessoas precisam levar o título de eleitor e um documento com foto. Se não tiver o título de eleitor, precisa, é necessário levar um documento com foto. Apesar de não ser obrigatória a votação, momento é importante, oportunidade de exercer a cidadania para escolher aqueles que estarão protegendo os pequenos. O Conselho Tutelar, ele vem na proteção da criança e do adolescente, ele está, as suas especificações no Estatuto da Criança e do Adolescente, é a primeira instituição que vai estar lá protegendo a criança na ponta. Existe um telefone de plantão para 24 horas, onde a população lajadense pode ligar para fazer qualquer tipo de denúncia. Então, da importância desse profissional, da gente poder olhar e escolher bem, escolher bem, escolher a pessoa que vai estar lá na ponta defendendo a criança e o adolescente. O Exército Brasileiro começa amanhã, elagiado, a inspeção de saúde dos jovens alistados em 2019 e classes anteriores que se alistaram com atraso. A inspeção segue até o dia 8 de outubro no Clube dos Quinze, no bairro Montanha. Cerca de 500 jovens no município devem comparecer à inspeção e devem também incorporar as fileiras do Exército, que fica em São Gabriel. E no próximo bloco, o concurso Arte na Cidade está com inscrições abertas. Com a intenção de reforçar os efetivos de diversas regiões para a criação dos novos batalhões de choque, anunciados pelo programa RS Seguro nos municípios de Pelotas e Caxias do Sul, o governo do estado entregou 5 milhões de reais em viaturas e armamentos à Brigada Militar. Foram 24 caminhonetes, 2 micro-ônibus e 155 armas de descarga elétrica. A entrega foi feita ontem e os recursos vieram da consulta popular do Fundo da Segurança Pública, do DETRAN e da Secretaria Nacional da Segurança Pública. A reforma do prédio da Prefeitura de Lagiado vai ser feita em duas etapas e deve começar com a parte externa. Para esclarecer e definir o que vai ser feito, o governo apresenta detalhes sobre a obra amanhã, às duas da tarde, em reunião com o Conselho Municipal de Cultura e Comitê do Centro Histórico. O encontro conta com participação de representantes do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado. Durante a reunião, vai ser divulgado também o custo de cada etapa da obra, valor adquirido com a venda da folha de pagamento dos funcionários. Tudo começou com o Cupa Valão, intervenção artística feita em espaços urbanos de lajeado. Agora, a ideia é expandir esse projeto para outros locais da cidade. Por isso, um concurso foi lançado em parceria entre Prefeitura, Univates e Sesc. Trocar o cinza pelo colorido, fazer com que a comunidade e os visitantes possam contemplar e vivenciar a arte, valorizar os espaços urbanos de lajeado. Estamos desenvolvendo esses projetos artísticos, principalmente com a intenção de valorizar os artistas. Então, está ocorrendo neste momento todo um processo novo de sistema municipal de cultura para valorizar isso, para valorizar o artista que está aqui e para dar oportunidade para que eles possam mostrar o trabalho deles para a comunidade. Então, esse eu acho que é um dos principais objetivos. A gente começou a elencar alguns pontos da nossa cidade que mereceriam ter uma intervenção artística, espaços que, de repente, estão lá, digamos assim, opacos, sem muito brilho, que têm bastante movimentação. E a gente decidiu, então, dois espaços, que é o acesso à cidade aqui pela Avenida Alberto Pasqualini, exatamente embaixo do trevo ali da BR-386 e também o acesso da cidade aqui logo depois da ponte do Taquari, aqui pela Bento Rosa, também naquele trevo onde a gente tem a 386. Então, a gente quer, nesses dois espaços, a gente quer que tenham ali cinco intervenções artísticas. Três nesse trevo de acesso aqui pela Bento Rosa, logo depois da ponte do Taquari, e duas intervenções nesse espaço aqui da Alberto Pasqualini, que, inclusive, dá em direção à Univates. As inscrições para o primeiro concurso arte na cidade, com caráter artístico-cultural, já estão abertas e seguem até o dia 24 de outubro. Serão cinco projetos contemplados. Qualquer pessoa pode participar, tanto estudante, profissional, é aberta a toda a comunidade. Cinco projetos serão contemplados e premiados. Ele tem um conceito de humanizando a cidade e ele é uma intervenção pintura mural. Então, o edital está no site da Univates, então tem o link ali que acessa o edital com todas as informações. A gente quer, realmente, com esse primeiro concurso, movimentar os artistas, a comunidade, de modo geral, a participar, a submeter o seu projeto, que vai até o dia 24 de outubro, para que a gente possa, depois, lá em março, estar fazendo uma intervenção nesses espaços, né, dentro da nossa cidade e também deixando a cidade mais bela, mais bonita. Os pilares começam a ganhar novas cores a partir de 2020. Em dezembro, então, são selecionadas, a gente dá o resultado das intervenções que foram selecionadas através de uma equipe técnica toda qualificada e que tenha o conceito para julgar essas intervenções. E elas vão ocorrer ano que vem, em março, no período de 1º a 15 de março, onde eles serão executados pelos próprios participantes do concurso, porque no final do mês de março, ali pelo dia 23, a gente vai, então, fazer o grande evento, que seria o primeiro arte na cidade, que vão ocorrer outras intervenções artísticas durante todo o município. E no próximo bloco, quarta edição da Feira Rosa, é amanhã que o evento busca informar sobre a saúde da mulher nos avançados. O esportivo da Univates sedia a segunda-feira estadual de ciências e a nona-feira de ciências Univates. Os trabalhos selecionados para participar do evento já foram divulgados e estão disponíveis no site da instituição. Além disso, acontece a segunda-feira de ciências Kids, voltada aos alunos de educação infantil de lajeado. A atividade não avalia os projetos e tem o objetivo de mostrar o que vem sendo feito nas escolas. A Ematera, a Univates e a Articulação e Agroecologia do Vale do Taquari organizam para o dia 16 de outubro o 2º Encontro da Agrobiodiversidade dos Vales e o 6º Encontro Regional de Agroecologia do Vale do Taquari. A atividade acontece no auditório do prédio 7 da Univates, em lajeado, a partir das 8 da manhã. O evento busca promover um painel de debates em que vão ser feitas as palestras, relatos de experiências e oficinas com o objetivo de discutir perspectivas e desafios para a produção de alimentos seguros. O câncer de mama é o tumor mais frequente entre mulheres e a principal causa de morte por tumor no Brasil e no mundo. A estimativa é que em 2019, 60 mil novos casos da doença sejam registrados no país. Mais do que nunca, é preciso falar sobre a saúde da mulher. E em meio à correria do dia a dia, a Associação de Apoio a Pessoas com Câncer, a APCAM, faz um evento para chamar a atenção da comunidade. Cerca de 200 pessoas por mês são atendidas pela Associação de Apoio a Pessoas com Câncer, a APCAM de lajeado. Aqui, apoio é o que não falta. E para auxiliar cada vez mais a quem precisa, amanhã acontece a quarta edição da Feira Rosa. A gente atende todo o Vale do Taquaria aqui, de lajeado. Temos um grupo também, Arvorezinha. A casa funciona de segunda a sexta-feira, né? Pacientes ficam na casa sem nenhum custo. A feira também vai ser reverter lucro para a casa, né? Para conseguir manter esses gastos que a gente tem mensalmente. Estamos no Outubro Rosa, momento de conscientizar a população sobre a saúde da mulher e mostrar que a prevenção sempre é o melhor caminho. O nosso tema esse ano vai ser explosão do amor. O que significa essa explosão do amor? Mesmo a gente falando da doença, para a pessoa se alertar e se cuidar, fazer o tratamento, né? Fazer o preventivo, porque o diagnóstico precoce tem cura, assim, o câncer. E a feira vai ser para isso também. Na parte da tarde, às 14 horas, a gente tem a abertura oficial. Vamos estar com uma doutora, a doutora Débora Vasconcelos, que vai falar sobre o cuidado da mulher. A palestra é às duas da tarde, mas a feira começa ainda de manhã. A partir das nove horas, já é possível visitar o local e participar das atividades. Vamos estar com o nosso brechó solidário, né? Com as peças no valor de dois reais. Vai ter o artesanato da casa, que são as usuárias da casa que fazem nas oficinas. Vamos estar com os palhaços da alegria também daqui de Lajado, tentando deixar a feira mais alegre, né? A gente não vai focar na doença, a gente vai focar no todo também, né? No amor, no se cuidar. A gente vai estar com os testes rápidos aqui também na casa. A gente vai ter o dia da beleza também, né? Vai ter corte de cabelo, maquiagem. E não vai ter nenhum custo, né? O único custo vai ser o brechó e não é obrigado a pessoa. A gente convida a comunidade em geral para vir conhecer a casa. Também nesse dia, a gente vai estar com uma exposição das fotos, né? Nossos usuários e os usuários, junto com alguns parceiros aqui de Lajado, a gente tirou algumas fotos, a gente fez um book, né? Foram feitos um book e vai ser feita essa exposição e essas fotos vão estar percorrendo no mês de outubro e novembro no comércio de Lajado. E as ações não param por aí. Dia 23 de outubro, a gente vai estar também com o nosso chá rosa comercial. Também a nossa quarta edição, né? No valor de 15 reais, vai ter 14 itens. A gente vai estar entregando, acima de 10 pedidos, a gente entrega até a instituição. O que acontece muito é que o comércio, eles pedem para fazer o chá da tarde deles e a gente acaba levando. E é uma ajuda para casa, né? A gente fica o convite para o pessoal tentar participar também. E agora vamos conferir como fica o tempo para amanhã. Ainda ocorrem períodos com o sol no vale, mas conforme uma frente fria avança sobre o estado, a nebulosidade se intensifica e passam a ocorrer pancadas de chuva. Não se afasta o risco de temporais com ventos fortes e até queda de granizo em pontos isolados. Em Lajado, as temperaturas ficam entre 11 e 25 graus. Em dois Lajado, a mínima deve ser de 8 e a máxima de 23. Já em Vespasiano Corrêa, as marcas ficam entre 9 e 24 graus. E a seguir, o Lajadense se prepara para enfrentar o Avenida. Nós já voltamos. Começou hoje o período de inscrições para candidatas interessadas em concorrer ao título de Soberana de Arroa e do Meio. As interessadas devem procurar a Casa do Museu, que fica na Rua Visconde do Rio Branco, no centro, para retirar o regulamento e ficha de inscrição. As inscrições podem ser feitas até o dia 8 de novembro. Concurso com desfile está sendo programado para o dia 1º de dezembro, na Rua de Eventos, junto ao show de aniversário dos 85 anos do município, com o músico e compositor tradicionalista João Luiz Corrêa. E agora falamos de esporte. A Copa Guri, que nasceu nas quadras de futsal, mas há anos migrou para os campos de futebol 7, começa hoje às 7 da noite em estrela. A competição reúne 46 equipes em 5 categorias, com atletas entre 6 e 15 anos em mais de 70 partidas. As rodadas acontecem sempre na parte da noite, de segunda a sexta-feira, no Parque Princesa do Vale. O lajadense se prepara para mais um confronto na Copa Selverardi. O time de lajado vai segunda-feira até Santa Cruz do Sul enfrentar o Avenida. Depois de folgar na última rodada, o elenco do técnico Alassi Lemos tem uma semana de treinos intensos na Arena Alvesu. Manhã de terça-feira, treino tático programado na Arena Alvesu, mas mudança de planos, hora de ir para a academia e fazer uma atividade mais tranquila, recreativa. E essa não foi a única mudança que aconteceu hoje por lá. A data do próximo jogo do lajadense, pela Copa Selverardi, também mudou de domingo para segunda. O ruim é disso aí, que é essa quebra. Nós estamos jogando, aí tu folga 15 dias, aí tu programa para jogar domingo, já não é domingo, é segunda, então tu tem que estar sempre readaptando o nosso trabalho a semana toda. Tu faz uma programação, tu tem que mudar. Mas o futebol é assim, nós temos que jogar conforme a música. Com a folga da última semana, a atenção da comissão técnica, para os jogadores não perderem ritmo de jogo nem condicionamento físico. Hora de aproveitar e entrosar ainda mais a equipe, que vem fazendo um bom trabalho nesse segundo semestre. Apesar de poucos jogos, o bom é que tu joga domingo e domingo, tu consegue trabalhar mais o conjunto. Isso aí o Lemos está fazendo. Eles estão entrosados, chegou gente nova, entrou. Mas o jogador é assim, eles têm que o mais rápido possível se entrosar, porque os jogos são curtos, então não tem muita espera para poder se entrosar mesmo. A gente está bem entrosado, a gente teve a semana passada toda de preparação. Agora o jogo vai ser no domingo ou na segunda, ainda está meio indefinido esse negócio aí. Mas a gente está bem preparado e com certeza vai ser um grande jogo. O grupo está bem confiante, estão trabalhando bem. Infelizmente eu não vou poder jogar porque estou suspenso, mas estou vendo que o pessoal está trabalhando bem, está se empenhando e vamos buscar a vitória lá. O adversário, o Avenida, clássico regional. Por isso, tanto aqueles que jogam, quanto os que vão ficar de fora dessa partida, juntos. Objetivo de buscar os três pontos fora de casa. A gente trabalhou bastante, teve um descanso grande também, que é muito importante nessa preparação desse jogo, que vai ser muito importante para nós. E foi tranquilo. Agora a gente vai pegar uma semana cheia para trabalhar, vai dar para voltar e a gente vai estar um pouquinho à frente deles. Sim, independente se eu vou jogar ou não, mas eu sempre procuro estar orientando meus parceiros, estar ajudando eles de alguma forma, tirando alguma dúvida que alguns perguntam para mim também. E passando tranquilidade para eles, né? Porque é um jogo importante, mas a gente também não pode desesperar. É, realmente, os dois times estão na... Precisa da vitória. Então vai ser um jogo bom, vai ser um jogo disputado. Não pode falhar, é um jogo de xadrez. E é bom, quem vai olhar o jogo vai gostar do jogo, porque ninguém vai esperar a bola, todo mundo vai atrás dela. E o Jornal da Univates de hoje fica por aqui. Mais notícias amanhã, a partir das seis e meia da noite. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. Jornal da Univates, apoio cultural e imobiliária Rudi Munhoz. A chave para a sua felicidade. Mudar um hábito não é fácil, mas é possível. Acesse mudeumhabito.com.br e se coloque na agenda. merge rssssssssssssss.